Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha nova lavadora, né? Nova não, porque ela é antiga, mas agora eu estou com ela. É a Brastemp Mondial Rotativa. Essas manchas aqui eu estreguei com buchinha, não saiu. Bom, ela tá aqui em nível baixo. Vou colocar ela aqui no programa 30. Já tá com roupa. Eu coloquei o agitador Dual Action nela, da BWQ24. Ele é um agitador excelente. Deixa eu ver um ângulo, gente, que vai ficar bom pra vocês verem. Vou colocar de lado. Estou utilizando uma lavagem perfeita. E alvejante sem cloro caseiro. Aquele que eu coloco nos meus vídeos. Aí, assim tá num ângulo bom pra vocês. Eu vou colocar mais um pouquinho de ômula pra gente perfeita. Vou colocar meia tampa. Meia tampa. Não vou colocar tudo aí. Como esse sabão, ele tem uma textura em gel, né? E eu vou também colocar mais um pouquinho de alvejante. Coloquei uma tampa. Tem uma carga... É... Coisas que eu esqueci aqui. Uma meia. Uma que suja. E uma toalhinha minha. Que eu esqueci. Ó. Tá demorando. Dosei aqui uma tampa de alvejante. Já vou jogar aqui. Pra lá empurrar... Esse sabão pra dentro da máquina. Tá mais que suficiente, gente. Bom, vamos lá. Vou dar o início. Que é só puxar o botão dela aqui pra cima. O dual tá sem a tampa. Porque eu não tenho uma tampa pra colocar aí. Ó. Mas ele tá funcionando como dual. Essa parte aqui, tá vendo? Ela só vai vindo pra cá. E um pouquinho... Bem pouquinho pra lá. Essa é a função do dual action. Reparem, tipo, nessa cueca aqui. Que vocês vão ver que ele vai puxar rapidinho. Vocês tá vendo? Ela já não tá mais aqui em cima. Ele puxa mesmo. Vamos reparar nesse short aqui da beirada. Ele vai sair ali, ó. Esse com essa bordinha aí rosa. Ele tava lá no canto. Olha a rapidez dele. Ele já veio. Ele tá sendo puxado pelo agitador. Minha cachorra tá sentada aqui do lado. Escutando barulhinho. Olha lá. Ela já tá puxando, gente. Olha lá. Já tá na beirinha. Já vai descer. Já tá quase desaparecido. Desceu. A cueca minha já tá aqui de novo. Aquela cueca que eu mostrei pra vocês. Ó. A calça jeans que eu coloquei lá embaixo tá aqui. O motor é original, quadrado. E aí, ó. Sortinha. Trabalhando perfeito. Vamos lá. A lavagem está maravilhosa. Uma lavagem concentrada. Uma pelinha aqui. A brincadeira. Quatro para quatro. Que fogo. Então, gente, já tem essa tampa aqui que eu improvisei, mas, ó, não fica bom. Fica, fica, sabe? Mas, ó... Aí, o Dual, ele não faz a função dele, tá vendo? E sem, ó, ele faz a função dele, que é o Dual Arcton. Eu acho que eu vou deixar ela sem essa tampa. Ela vai ficar assim mesmo. Sai, vai pra lá. Ela vai trabalhar assim, sem essa tampa. Dá pra ficar com a tampa? Dá. Só caiu Dual e ele vai ficar correndo pros dois lados. Ó. Ou não, né? Ela também vai fazer o percurso, ó. Só que essa tampa vai ficar aqui de enfeite, ó. Porque ela tá solta aqui em cima. E esse agitador no nível alto, eu acho que vai cobrir ele de água, ó. Esse é o nível baixo dela. Depois eu vou instalar ela lá na lavanderia. Ela não tá na lavanderia. Ai, gente, eu peço desculpa pelo que aconteceu, é... Do meu vídeo. Eu gravei o vídeo da LTC10 com o agitador da Color Mac. Só que eu tive... Teve algumas falhas na edição e acabou não dando certo. Então... Então, vamos dizer. Perdi o vídeo, né? Mas tudo bem. Tô fazendo o vídeo aqui agora da minha Mondial. Chave votativa. Tchau, 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 tchau. Não pode. Não. Vamos lá. Então, gente, sabão. Não precisa de mais sabão. A água está sem espuma. Espuma não é sinal de limpeza, mas de vez em quando eu gosto de uma espuminha. Mas qual é o sinal que eu estou vendo aqui? A água está escura. A água está com uma aparência esbranquiçada. Esse é sinal que tem sabão na água. Está ótimo, não precisa de mais sabão. Tem uma tampa e meia aí de ovo. Meu ovo lavagem perfeita está acabando. Vou botar esse restinho. Sábado, agora eu vou para o Carrefour. Estou gravando esse vídeo quarta, que é hoje, dia 7 do 8 de 2019. Às 9h40 da noite. Se der tempo, eu edito hoje, que é dia 7, quarta-feira. Se não, amanhã, dia 8, quinta-feira. Sexta, eu tenho prova, AP de português e matemática. Gente, me fala, a El não é uma maravilha? Olha que delícia essa lavagem, ótima. Ela está aqui no programa de agitação, que ela agita e drena. Eu vou deixar ela fazer esse ciclo. Na hora que ela começar a drenar, eu vou desligar. Vou rodar o botão até aqui novamente. Ela fez um trechinho daqui e fez duas vezes esse programa. que não precisa de molho para essa roupa, que é a roupa normal do dia a dia. Dá para lavar sem molho. Maravilha, com um pouquinho de água, um pouquinho de sabão. Está ótimo. E aí E aí E aí E aí Espera aí, gente Peguei aqui o celular na mão Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês Assim, ó, por cima Ó, entrou água aqui dentro Gente, ela é de 1993 Ela tem 25 anos Então agora ela vai começar a drenar, ó Não vou deixar Então aquela drena, aquela centrifuga Que enche pra enxaguar Como eu falei, eu vou repetir aqui o ciclo Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com o tripé Pra ver Vou erguer mais ele Espera aí um pouquinho, gente Isso, abri aqui ele Abaixo aqui Deixar ele assim Alto Aí acho que assim dá pra gravar Dá O que eu queria Que ele ia pegar alguma coisa Depois eu vou instalar ela na lavanderia Eu vou colocar ela do lado da Baby Aí um dia eu posso fazer um duelo, né Ela e a Baby Tipo a Baby com roupas mais leve Aqui com roupas mais pesadas Pesada assim que eu me refiro Do dia a dia E a Baby tipo com uniforme Porque aqui Depois do nosso aniversário, né A gente ganhou bastante roupa Roupa, roupa, roupa Aí nós bate aquelas roupas na Baby Vai dar tipo uma Baby cheinha Certinho A Baby só tem nível alto mesmo Ah, gente A Baby eu voltei a mangueirinha dela No pressustato novamente Não tá mais por fora Que eu assoprava pra ela fazer Os níveis Agora Agora Tá normal Aí tem tipo uma carga mix Porque tem uma calça jeans Roupas normais do dia a dia Camisetas Cuecas Short Tem três camisete Depois Depois eu já vou Depois ela vai começar a drenar E eu vou deixar ela drenar Lavagem maravilhosa E eu vou deixar ela drenar Gente, eu vou colocar esse boné Pra lavar aqui também Que eu ganhei Pra lavar o boné Eu abro ele aqui, ó Pra lavar junto Com roupas normais O boné que era do meu primo Ele não tá sujo, sabe? É só pra tirar cheiro de guardado mesmo Que tá guardado há bastante tempo Então, gente Uma coisa Um ponto bom que eu gostei E um que eu não gostei Eu gostei Porque esse agitador é um dual action Ele faz duas ações, né? A primeira Que empurra a roupa pra baixo Que é essa espiral Que vai rodando de um lado só E lá embaixo Que ela vai pros dois Lavando a roupa Embaixo lava E em cima Empurra a roupa pra baixo Ah, uma coisa boa É que é o dual E uma coisa que eu não gostei É que ela não tem O dispenser centrífugo, né? De amaciante Ela tem o dispenser centrífugo? Tem o dispenser centrífugo Ela veio com o agitador de 4 pá Com o dispenser centrífugo O dispenser Não aquele dispenser Igual da Plush Bottom Que é aquele dispenser fundo, sabe? Que cabe 450ml de amaciante Ela veio com aquele raso Igual o da Clean Brastemp Clean de 5kg Algo de aquecimento E essas Hoje mesmo Eu já vou instalar ela Na minha lavanderia Amanhã, dia 8 Ela já tá instalada Eu não peguei o amaciante ainda, gente O amaciante eu vou pegar Depois ele tá lá na minha lavanderia Mas é o Downy Suave Gentil Vou utilizar uma tampa e meia dele Porque como ele é um cheiro mais suave, né? Dos meus outros Downy Eu geralmente costumava colocar uma tampa Principalmente daquele azul Que era uma delícia O Downy Azul Antigo O cheiro dele não era bom Modificaram ele Agora ele está com um cheiro ótimo Eu adorei Brastemp Brastemp Rotativa Ó O boné Ela empurrou pra baixo Eu achei que o boné não ia descer Já ia até falar Gente, o boné não vai descer Ó Ela tá perto pra drenar Falta pouquíssimo E o boné Ela conseguiu empurrar pra baixo Tá vendo, gente? Dual Action Não tem comparação E ela com esse cestinho pequeno Esse Dual aí Faz maravilhas Aí eu tava em dúvida De qual agitador eu colocava nela O de quatro padelas Eu não ia deixar Ou eu ia colocar o multifuncional Ou o Dual Eu ia colocar o multifuncional É... Porque eu confundi a mecânica Eu peguei a mecânica errada Porque tinha duas mecânicas ali no chão A da Clean e a da Mondion A da Mondion que é essa E a da Clean que tava lá Junto com essa Vou ali mostrar pra vocês Daquela minha Brastemp Clean, gente Vocês sabem que eu fui gravar E ela vazou água Não deu certo Como as duas tava juntas Ó Aqui tá a mecânica da Clean Meu Deus Ó Aqui tá a mecânica da Clean completa Aí eu tinha pegado Essa mecânica Essa daqui Ela não tem o furo ali no meio Porque essa mecânica Ela já é a mecânica nova Aí ela não tem ali O furo ali no meio Pra tipo Usar o parafuso ali no Dual Aí eu confundi Porque essa daqui Ela tem o furo no eixo Pra parafusar o agitador Se colocar um Dual Vou despausar ela Despausar não, né? Puxar o botão 23 minutos de vídeo Sem parar Minha cachorro assustou Justo o alívio liberei o treço estado Vamos lá. Ah, gente, o sensor da tampa dela tá desativado, ele já foi eliminado, então ela funciona aberta. Vamos lá. 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 Tem pé tava ali na tábua, porque ali, embaixo dela, tá uma tábua, ai vai tremendo junto com a máquina, né, ai não dá certo. Ela fica nesse jato de água para tirar o sabão da roupa. E realmente, tira bem o sabão, é tipo um duplo enxágue e eco. Essa cascatinha de água que ela joga, eu acho tão bonita. A centrifugação fica indo para lá, porque é pela centrifugação. Mas depois, na hora que ela parar para encher com o enxágue, vocês vão ver que ela cai assim, bem bonitinha. Então, vamos lá. Acho que ela joga oito jatos de água. Eu não sei quantos foi, porque eu acho que ela tem o mesmo sistema da Clean. A Clean, ela joga oito jatos de água. Gente, esse barulho que vocês estão explicando é o retentor, é normal. Com o tempo, esse barulho vai parar. Porque como a mecânica dela é nova, o retentor é novo, essas coisas. Então, ela faz esse barulhinho mesmo, é um grilinho. A cascatinha dela que eu falei para vocês, olha como é bonita. Está vendo? Vou pegar o óleo macia, hein? Então, eu vou pegar o óleo macia. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar uma tampa e meia, que eu já falei para vocês. Vou usar aqui. Uma tampa. E meia. 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 Tô. E ele tá ali. Vamos lá. 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 Eh... Acabou. Agora que ela acabou, vou fechar, vou empurrar o botão dela para baixo, desligada. Ó, o dual dela, ó, tem rolete, para um lado ela roda livre e para o outro ela trava, ó. Bom, ó, as roupas saem como de uma máquina qualquer, não saem encharcadas, vou pegar uma calçadinha, mas que ela absorve mais água, né, ó, ela sai um pouco mais úmida. Só que depois que também que a gente colocar no varal, ela seca. Então, tipo, ela centrifuga só o necessário mesmo. Ó, o boné, até que se centrifugou bem também. Quero dar uma olhada aqui em umas meias. Aqui entrou, elas estavam sujas, não estavam encardidas, mas estavam um pouco sujas. Um pouco não, né, estavam num grau de sujidade suja. Limpinhas. Ó, limpas, limpas, limpas. Bom, era só isso mesmo. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Esse foi o vídeo, em breve terá mais vídeos dela na minha lavanderia. Tchau! 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 Tchau!